Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é o cowboy da Horta 100% Qualidade em Casa. Desde já eu quero deixar o meu abraço para cada um de vocês que tem acompanhado o canal da Horta 100% Qualidade em Casa desde o começo. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Hoje vamos falar dessa orquídea farianópolis cultivada no vaso de garrafa pet de 5 litros, que é um vaso de reservatório que elas têm gostado muito aqui no meu cultivo. E eu vou mostrar para vocês essa belezura aqui, pessoal. Ela floriu aqui, juntamente, aqui no... Essa aqui é a primeira floração dela. Aqui esse galho aqui, ela bifurcou aqui, pessoal. Aqui ela nasceu a 5 flor. 5 flor, tem mais algumas aqui para abrir ainda. Tem esse botãozinho aqui onde eu estou calo com o dedo. O segundo aqui, o terceiro. E ela abriu duas flores. Ela é uma flor branca. A espétula dela aqui é branca. O labelo dela é um amarelo com branco. E vermelho, bem clarinho aqui dentro. Olha aí para vocês verem que maravilha de farianópolis. E aqui, pessoal, ela bifurcou aqui, nasceu essa arte aqui. E olha aí para você ver que ela nasceu, está nascendo folhinha aqui. Olha aí que maravilha. Vou mostrar para vocês como ela está bem saudável mesmo, bem bonita. E é igual eu falei, pessoal. Vou mostrar aqui a raiz dela, está vendo? A raiz dela está bem saudável mesmo. E é o reservatório aqui embaixo, pessoal, está vendo? Onde que está furado. E essa parte aqui, pessoal, é onde que vai ficar a água que vai evaporar aqui para cima. E onde que está esses furinhos aqui, as raízes estão encostadas nele, nesses furinhos. E ela vai ficar sempre com a raiz hidratada. Como vocês estão vendo, olha aqui. Ela já nasceu até, bifurcou, né? Nasceu, bifurcou essa arte aqui. Olha aí para você ver. Essa aqui é a arte mãe dela. E ela secou, pessoal. E eu cortei essa parte aqui. Essa parte aqui, mais ou menos aqui, um tanto aqui. Porque quando você corta ela, aqui, mais ou menos, ela vai secar uma parte. E há um... Está vendo aqui como vocês estão vendo? Eu acho que dá para vocês verem melhor. Vou virar. Olha aqui onde que está meu dedo. E aqui, nessa parte onde que você corta, você passa canela aqui para não entrar bactéria, fungos, na arte delas aqui. E aqui, pessoal, essa aqui é a arte mãe. E é onde que bifurcou, como vocês estão vendo. E aqui, atrás dela, está vendo? Ela tem uma cor verde. A coisa mais bonita mesmo. Olha aí que maravilha. Não dá prazer você cultivar uma orquídea, ver ela enraizar e ver ela florir, sabendo que foi você mesmo que cuidou dela. Ver ela crescer, florir, abrir os botãozinhos igual essa aqui. Olha aí que maravilha, pessoal. Pessoal, pessoal, esse é um vídeo pequeno para me mostrar para vocês essa belezura aqui. E também falar, pessoal, do adubo orgânico. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui borra de café, casca de banana e casca de ovos. Por quê? Porque a casca de ovos é muito rica em cálcio. A casca de banana é rica em potássio, fosforo, maganês. É muito rico, a borra de café também é rica em potássio, maganês também, nitrogênio. E elas têm gostado muito, pessoal. O arroz aqui, pessoal, esse arroz também é rico em potássio, cálcio também, sais minerais, os nutrientes que a planta precisa. E eu coloco ele assim mesmo, em grãozinho, assim. Eu coloco ele de dois jeitos. Eu coloco ele juntamente, eu bato ele no litificador e ele vai ficar tipo uma farinha. E ele dissolve mais rápido. Porque ele vai entrar em decomposição aqui dentro, pessoal, e vai virar adubo. Como eu já tenho algum vídeo mostrando para vocês como é feito. Olha aqui para você ver que maravilha. Olha aí, pessoal. Pessoal, desculpa aí o barulho, porque tem um estacionamento aqui no fundo de casa. E tem uma moto ali, eles estão fazendo ali um barulho ali. Olha aí, olha aí para vocês verem. E ela, pessoal, é bom quando vocês plantarem ela, pessoal, vocês fazerem a praquinha dela. Olha aí, ó. Ela foi plantada aqui nesse vaso dia 8 de 11 de 2019. Olha aí para você ver. A cor dela é branco com amarelo. Você escreve o nome da orquídea, a cor, o dia. É muito importante isso, pessoal, para você saber quando a floração dela acabar, você saber que cor que é a sua orquídea. Isso é muito bom, pessoal. É muito importante você fazer isso. Quando você compra ela no mercado também, ela vem com as espuminhas. Quando o produtor cultiva ela lá no orquidário, na empresa que eles germinam ela, eles colocam uma espuminha para fazer o transporte, para elas virem para o mercado, para ela ficar mais úmida. E quando você comprar a sua orquídea, você tem que tirar aquelas espuminhas, porque senão vai apodecer as suas raízes da sua orquídea. E mais importante, pessoal, você cuidar da raiz da sua orquídea. Porque sem as raízes, ela não tem vida, ela não tem força. Sem as raízes, você não vai ter uma flor bonita dessa, uma arte bem saudável, uma folha bem saudável, como vocês estão vendo aqui. E ela não vai ter força, ela não tem como puxar os nutrientes, as vitaminas que a planta precisa. Olha aqui para você ver. É uma folha bem saudável. Se você apertar nelas, ela quebra. Porque está bem cuidada, bem hidratada. Olha aí para vocês verem. Pessoal, deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Para que outras pessoas venham a aprender como cuidar da sua orquídea. Também falar, pessoal, de horta em vasos. Pessoal, também eu tenho aqui bastante. Eu já tenho alguns vídeos aí falando sobre a horta em vasos. Olha lá, pessoal, vocês vão gostar. E é muito bom você cultivar aí a sua horta no pequeno espaço. Você plantar aí o seu pé de brinjela, pimentão, dá para você plantar gengibre também, alface. Todo tipo de qualidade de alface dá para você plantar no vaso. Que eu tenho algum vídeo aí mostrando para vocês o alface americana, que é plantada no vaso. Dá para você plantar couve, salsinha, cebolinha. Eu tenho alguns vídeos aí também. Boldo, também dá aquele boldo chinês. Você dá para você plantar no vaso. E você tem aí, tem aquela selva. A selva também dá para você plantar. Todo tipo de verdura dá para você plantar no seu pequeno espaço. No seu pequeno espaço, você organiza direitinho. Pranta. É bom você ver aí a planta da germinação, da semente. Você colher a semente. É muito bom, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Comenta qual cidade que você é. Qual é o país que você é. Se deu resultado para você. Deixe aí os comentários aí embaixo e no vídeo. E eu agradeço a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.